Eles querem fazer do termo Amazon também um ponto de domínio genérico que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer país, qualquer órgão que no mundo inteiro queira usar essa denominação tem que pagar. Nós temos o entendimento que a denominação Amazon não deve ser dada com exclusividade a uma empresa privada. Essa denominação é de uma região, é de uma região, não pertence sequer a um país, ela pertence a oito países, a povos que vivem nesses países de longa tradição. Nós estamos aqui falando Amazon, mas esse é o termo em inglês, ela está pedindo em todas as línguas e no português é Amazônia. No espanhol se escreve Amazônia e se fala Amazonia. Então é contra isso que nós estamos mobilizando. Vamos mobilizar o parlamento, mas contribuir também para a própria mobilização popular.